Onde tem nossa gente, tem governo presente. Tá sendo um verdadeiro adianto, viu? Pista boa, sem buraco, pra gente que trabalha no ramo de transporte passageiro, turismo, tá chegando no horário certinho, com segurança, tá show de bola. Os investimentos em infraestrutura facilitam a vida de nossa gente. Com a recuperação da BA 160, o governo do estado chega junto pra fortalecer o turismo e agilizar o escoamento da produção. E tem mais governo presente na proteção das famílias, com uma nova unidade integrada de segurança em Santa Maria da Vitória. E na educação, tem reforço em Formosa do Rio Preto. É escola nova, moderna e de qualidade pra quem quer aprender mais e se preparar para o mercado de trabalho. É um laboratório perfeito, além de ter quadra, piscina, refeitório, é uma escola maravilhosa. A Nova Bahia é assim. É governo presente, é futuro pra gente.